E qual Jimmy vai ganhar a Copa do Mundo? É de vir! É de vir! É de vir! E obrigar nos companhias, os âmbres e imbriam, ou corrigir nos bataillons, marchando, marchando, que o senhor é puro, que o senhor é puro, que o senhor é puro. Nous sommes les Français, et nous allons gagner ! Allez les Bleus ! Emmanuel Ló, Ló 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 Vamos ecuatorianos, esta tarde, teníamos que ganar ! So today we've got the game with Ecuador here, they've got to play against. Who are we going to play against here bitch, fuck ? Who are you going to win ? Va ganar, Oje ? Oje ? Oje ? Perfecto, we're going to the Malecana up here. We're going to see Ecuador. Come on ! Vamos, 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 Ecuador. Vamos, 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 Ecuador. Vamos, vamos, Ecuador. Brasil! Brasil! Hoje, nós estamos em Maracanã. Vamos, Ecuador! Maracanã! 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 My friends from Ecuador, where are you from? Ecuador, Quito, Quito. I'm from Quito, I'm from the capital. And today, what do you think is the result? 2-0, 2-0, Ecuador, 2-0. 2-0, 2-0. You can sing an Ecuadorian song, yeah? Vamos, Ecuadorianos! Vamos, vamos! Esa noche tenemos que ganar. Vamos, ecuatorianos, que a Francia le vamos a ganar. Vamos, 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 ecuatorianos, que esta noche tenemos que ganar. So, we've got Maracanã over there. We've got like some police over there. Ecuador played France today. A lot of French people, but come on Ecuador. We're going to hopefully win this game. France has got nothing to sort of do today. But it's like we might as well see Ecuador going through. France are happy they've qualified. Ecuador are happy they've qualified. Everyone loves each other. Peace, love man. Sweet. Ecuador! 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 Ecuador, Ecuador! 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 A paz é! A paz é! A paz é! A paz é! Manso, eu estou aqui. O maritário. O maritário. A paz é! A paz é! Quem vai ganhar? Vamos! Vamos! A paz é! 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 A CIDADE NOVA 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 Música Música